Hi there, hey guys, this is it, Renato Baggio, once again, mais uma dica, mais uma dica, mais uma dica, ixi, é tanta coisa, é tanta coisa que surge no dia a dia, aliás, não deixe de conferir no nosso site, a gente criou um ambiente novo, um ambiente chamado Diário de Bordo, Logbook, Logbook, em que semanalmente aí eu vou dar depoimento sobre situações que ocorreram comigo durante a semana, né, e aí você, é um ambiente de discussão, você põe assim o que você acha sobre isso, se você concorda ou não, que bom, desde comportamento em sala de aula, como lidar com os alunos, enfim, nos grupos que eu sigo do Facebook, claro, eu também estou antenado aí com tudo que está rolando na área, né, da área de educação, da área de língua inglesa, eu vejo que tem muita gente que às vezes compartilha, isso é muito legal, né, uma questão de, ah, como lidar com tal faixa etária, com tal comportamento em sala de aula e tal, com tal metodologia, enfim, então o Logbook é esse nosso ambiente dentro do inglês de professor que tem a mesma finalidade, que a gente, que eu coloque uma situação, daí eu falo inglês o tempo todo durante esse vídeo, né, e aí você expõe uma opinião, dá uma, enfim, uma sugestão, faz uma crítica construtiva, bora pra dica de hoje, a dica de Confusing Words, de novo, Confusing Words, e hoje a gente vai falar sobre duas palavrinhas, que pro aluno às vezes, como que uma letra pode impactar uma palavra, né, a gente vai falar a diferença entre beside e besides, com s, muda, muda tudo, bom, vamos lá, vamos construir isso aqui juntos, tá, a palavra beside, ela é uma preposição de lugar, né, é uma preposition of place, é uma preposição de lugar que significa ao lado de, ao lado de, então, quando você fala assim, ah, por favor, sente-se ao meu lado, você fala pra alguém assim, ó, please sit beside me today, né, sei lá, sente ao meu lado hoje, please sit beside me today, né, sente-se ao meu lado hoje, né, então essa função é uma preposição de lugar bem simples, quando você diz, fulano senta ao lado de ciclano e tal, né, na sala de aula, você tem uma tendência das pessoas sentarem perto de quem elas gostam, né, o que lido com o curso pré-vestibular, ah, com certeza, ali rola uma afinidade entre os alunos, eles vão se agrupando, sentando um do lado do outro, beside é o lado de, faz a vez de um next to, faz a vez de um next to, então dá pra dizer, please sit beside me, please sit next to me, elas têm essa causa, olha, mandamos um italiano aqui, elas têm essa causa, va bene? Agora vamos lá, a palavra besides, olha que massa, a palavra besides tem um S, como que um S impacta tanto uma palavrinha? Eu já vi gente, já vi materiais que tratam a palavra besides como advérbio, eu prefiro tratá-la como conjunção, é uma conjunção, uma linking word, uma conjunction, tá, que pode vir no meio de uma frase ou no início de uma frase, então se eu quero dizer, ah, e a tradução dela, né, ela é uma conjunção que significa, além disso, além do mais, além de, então ela é uma conjunção aditiva, ela acrescenta informação na frase, então o que o nosso aluno tem que saber? Um Szinho muda totalmente a função dessa palavra no texto, na fala, na oratória, né, e aí eu posso ter um exemplo aqui e diz assim, ah, além de falar francês, ela fala italiano, além de, além disso, além do mais, né, então ela acrescenta informação, a frase pode ser assim, ó, besides speaking French, olha que lindo esse exemplo, vírgula, she speaks Italian, então veja aqui, ó, tá, além de falar, olha que interessante isso, né, o uso do ING aqui no verbo, além de falar francês, ela fala italiano, posso usar no meio da frase? Pode sim, porque essa é a função de uma conjunção, ela pode vir no início de uma frase, unindo a oração anterior, a frase anterior a essa, ou ela pode, né, e as conjunções funcionam como elementos de ligação no texto mesmo, né, trazendo coerência e mais articulação ao texto, ou ela pode vir no meio de uma frase, né, unindo as duas orações que compõem essa mesma frase. É isso aí, besides é preposição, ao lado de, besides é conjunção, além disso, além do mais, ou como nesse caso aqui, além de, tá certo? E aí, ficamos por hoje com essa nossa super dica do inglês de professor, That's it, I see you in my next video, I see you, I see you, e pô, me acha lá no Face, vamos trocar ideia, tá sendo muito bacana eu poder estreitar a comunicação com os professores do Brasil inteiro, porque não é alguém que escreve por mim, tá bom? Demorando um pouco as vezes eu tenho falado com gente do Brasil inteiro, mas tá sendo demais. Amazing, esse é o nosso objetivo, a nossa missão com o inglês de professor, Conectar todo mundo da língua inglesa e vamos levar o inglês no Brasil pra outro patamar. A jornada é longa, mas a caminhada vale a pena. I see you, I see you, come with us. Bye!